Pessoal, nós vamos falar agora sobre, dentro do Regimento Interno Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a partir do artigo 9, sobre o Tribunal Pleno. Percebam que aqui a gente tem, ok, agora a análise daquilo que é esse órgão do Tribunal de Justiça Militar e como todo e qualquer Tribunal Pleno, ele é constituído pela totalidade dos desembargadores. Que nós sabemos que são quantos, senhores? Sete, beleza? E claro, como outra regra também de composição de todo e qualquer Tribunal, a presidência do Tribunal Pleno, já que agrega todos os desembargadores, é justamente exercida por ele. As sessões são presididas pelo presidente do tribunal. Mas é interessante que muitas vezes pode acontecer que esse presidente não esteja por algum motivo presente à sessão, ok? Até mesmo esteja ali diante de uma situação de impedimento. E é por isso que a gente aqui tem agora que trabalhar esse fatiamento, beleza? Novamente, a composição do Tribunal Pleno, todos os desembargadores, sete, sabemos conforme artigo 2º, estudado na aula anterior. E a presidência, como nós falamos, é exercida justamente por ele, presidente do tribunal. Beleza, ok? É ele que exercerá. Mas quando ele está impedido... Atenção nessa armadilha aqui. Quem exercerá a presidência do Tribunal Pleno é o vice-presidente. Mas pode acontecer também de que ele, vice-presidente, esteja impedido. E aí a presidência do Pleno há de ser exercida pelo desembargador mais antigo. Qual é a grande armadilha que nós temos aqui? Senhores, por gentileza, quais são os cargos de direção do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais? Presidente, vice-presidente e o corregedor. Como é o presidente que há de presidir as sessões do Pleno? No impedimento do presidente, quem vai ali assumir a presidência das sessões do Tribunal Pleno é o vice-presidente. que se também estiver impedido, a presidência das sessões do Pleno não é exercida pelo corregedor. O corregedor está em outro barato. Aí eu vou entre os desembargadores mais antigos. Vejo qual é. E ele exercerá a presidência dessa sessão do Pleno no impedimento do presidente e do vice-presidente. Então, três são os cargos de direção. Mas em relação à presidência, eu tenho o presidente e o vice. Na ausência deles, quem ali há de dirigir a sessão do Pleno, portanto, é o desembargador mais antigo. Não o mais velho. Porque o mais velho nós estamos falando de idade. Antiguidade para situações de tribunal é aquele que está há mais tempo no cargo de desembargador. Portanto, novamente, bastante atenção, por gentileza, nesse artigo 9º, muito carinho nele. Nós temos aqui agora um quórum mínimo, senhores. Sessão do Pleno, ok? E o Pleno é composto de todos os desembargadores, tribunal pequeno como é. O Tribunal de Justiça Militar, sete apenas. Indispensável a presença de, no mínimo, cinco desembargadores. Quando nós estudamos o artigo 2º, eu falei para vocês uma coisa lá. O artigo 2º, e precisei, o artigo 2º, não faz mais distinção. O segundo, entre desembargadores militares e civis. Mas não que essa distinção não exista. Ela existe. E aí nós temos, para a qualificação do quórum mínimo, porque conforme o artigo 10, não é só o código numérico, perdão, o quórum numérico de desembargadores, para que a gente tenha ali o funcionamento da sessão plenária. necessário também uma qualificação. Percebam. Olha lá. É necessário quórum mínimo de cinco desembargadores, sendo três militares e dois civis. E, Val, quais são os militares? Quais são os civis? Muito fácil, tá? Perdão. Senhores, nós temos uma composição de sete, sim. Dessas sete, ou desses sete desembargadores, quatro são militares e três são considerados ali civis. Quer ver? Observe. Como eu falei, o artigo 2º não faz decisão entre desembargadores militares e civis. Na figura da versão anterior do regime de interno, isso estava presente. Aí eu trouxe a leitura de novo do artigo 2º. São sete desembargadores. Três oficiais da ativa mais alto posto da polícia militar. E esse é, ou esses três são desembargadores militares. 1º. 1º. Oficial. Corpo de bombeiros militar mais alto posto. Quatro agora, então, militares. E eu tenho um da classe de juízes de direito do juízo militar e dois representantes do quinto condicional. Então, eu tenho quatro que são considerados ali desembargadores militares. Os três oriundos do mais alto posto, da polícia militar, o outro corpo de bombeiro. e os três que são considerados desembargadores civis. Então, vamos pensar aqui. Qual é o número de desembargadores? Sete, que compõe o tribunal pleno. Quero mínimo, cinco. Mas, para que eu tenha esses cinco senhores, há uma exigência, qual? de que sejam três militares e dois civis. Porque não basta que eu tenha cinco. Vamos lá? Eu tenho quantos civis? Três. Aí, além deles, estão presentes dois militares. Cinco. Já não dá colo. Apesar de eu ter cinco, não dá a qualificação exigida que é no mínimo três militares e dois civis. E é por isso que eu fiz aqui para vocês, tá? Não apenas uma lâmina dizendo quais são os militares, os três da polícia militar, o oficial do corpo de bombeiros, que os civis são três. Um, juiz de direito, né? Da classe de juiz de direito. Dois do quinto, constitucional. Aí, percebam aqui que a gente traz uma configuração também em lâmina para vocês. Ok? Senhores, a configuração que se aceita é três militares e dois civis. Tá? Se eu tiver apenas um civil, eu não tenho o quoro mínimo. Apesar de eu ter aqui, quatro militares e um civil, a exigência são três militares e dois civis como quoro mínimo. Portanto, de nada adianta eu ter os três civis e os dois militares. Essa é a configuração que nós temos para o quoro numérico e qualificado para funcionamento das sessões do pleno. pegamos? Beleza!